Passei a conhecer o Partido dos Trabalhadores pelo Lula. Quem acredita na força do povo, vai sempre caminhar com o povo. Acreditar que uma empregada doméstica, ela pode também ser tão doutora quanto um cidadão que teve uma vida bem privilegiada. O que a gente quer é o país justo, que o cidadão possa nascer, crescer e morrer com dignidade. Vote PT. Vote 13. Vote PT. Vote 14.